Bolsonaro vira garoto, propaganda, faz a esquerda entrar no desespero, a empresa Lacta despencou e veja o que aconteceu. Salve, Patriota, Zara Oliveira falando. Esse assunto está sendo um dos mais falados das redes sociais. Esse garoto aqui, Felipe Neto, apoiador do Lula, ofendeu Bolsonaro e os bolsonaristas o tempo todo. E agora, pede trégua, porque está perdendo os patrocínios. A empresa Lacta, que tem um diretor que faz parte do Conselhão de Lula, disse o seguinte. Eu vou dar uma oportunidade para o amigo, para o parceiro Felipe Neto. Felipe Neto fez a propaganda da marca Bis. Pra quê? Os patriotas conservadores não perderam tempo, fizeram campanha cancelando e boicotando a empresa Lacta, fazendo hashtag nas redes sociais. Lacta nunca mais e Bis nunca mais. Na mesma semana, a empresa tomou um prejuízo total, tendo uma queda drástica em suas ações. E quer mais um motivo para nunca mais você comer chocolate da Lacta? O senador Randolfo Rodrigues, e esse daqui, entrou na parada em defesa do Felipe Neto e da Lacta. Agora que a empresa vai falir de vez. Pois é, meus amigos, o mito também entrou na parada e disse Bis nunca mais e Lacta nunca mais. Eu vou consumir produto de empresas que financiam lacradores, que ofendem os bolsonaristas, Bis nunca mais e Lacta nunca mais. Galera, agora eu quero saber de você, a sua opinião. Hashtag Bis nunca mais, hashtag Lacta nunca mais. Deixe sua risada nos comentários.